E olha agora, a gente vai ver como está a movimentação da saída dos terezinenses em direção ao interior do estado, principalmente ao litoral. Vamos falar com o Christian Souza, que está aí o Christian, vai conversar com a gente agora, dar os detalhes a respeito dessa movimentação toda. Boa noite, Christian. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Cidade Verde. Hoje nós estamos na ladeira do Uruguai e o expedito vai mostrar agora para a gente que a movimentação aqui está bem tranquila. A movimentação de veículos que foi intensa durante todo o dia, mas agora no começo da noite o tráfico está até tranquilo. Muitas pessoas ali esperando pegar o ônibus para ir ao litoral, um dos destinos mais procurados, e também as cidades do norte do estado. A PRF iniciou a operação fim de ano e já registrou 30 acidentes com 25 feridos. A PRF acredita que a movimentação maior durante todo o dia nas estradas vai ser até às 10 horas da noite e também amanhã de manhã. Nós temos imagens aí do litoral do Piauí, muita gente já na praia, curtindo a Praia de Atalaia em Luiz Corrêa. Policiamento reforçado por conta da maior quantidade de turistas, visitantes, que estão neste momento no litoral piauiense, já aproveitando as festas de final de ano. E nesta tarde, nós acompanhamos a chegada e a saída de muitos teresinenses rumo a vários destinos. Gente que já está pensando em um bom 2017 com toda a certeza. Acompanhe. No aeroporto de Teresina conhecemos a alegria de Dona Elizabeth. Ela chegou no começo da tarde do Rio de Janeiro, onde mora há mais de 20 anos. Veio passar o Réveillon com a família no município de União. Detalhe, os parentes não sabiam disso. Vou fazer essa surpresa para os meus pais agora, né? Vou depois pegar um carro aqui e vou chegar lá e fazer essa surpresa para os meus pais no ano novo, né? Do aeroporto fomos à rodoviária. Aqui, mais de 40 mil passageiros embarcaram neste final de ano. Genilde viajou para Cristino Castro, sul do Piauí, e levou, inclusive, muita bagagem. A minha colega vai vender essas coisas aqui. Ela tem cerveja, um monte de coisa aqui para ela vender lá. Botar uma barraquinha lá naquela porta, não dá para as festas. Ganhar o dinheiro extra, né? É, ganhar um extra, né? Olha aí a Genilde na escada rolante que voltou a funcionar depois de tanto tempo. Ela deu até um tchauzinho para a gente. Que alegria, hein? Na rodoviária, tinha até casal romântico, apaixonado. Mas quando o assunto é casamento, isso não está nos planos para 2017. E vai vir casamento aí também? Hein? Ainda não? Vamos pular essa parte. Já seu Edgar viajou a trabalho com duas missões difíceis. Levar passageiros até Brasília e passar mais uma virada de ano longe da família. Espero que eles fiquem bem e que me aguardem aí no ano novo. O ano vai ser novo o ano inteiro. Quando eu chegar, a gente comemora. Já esse ônibus aqui vai levar os passageiros para um destino mais próximo, Parnaíba, litoral do Piauí. Tem muita gente aqui que vai passar a virada de ano olhando o mar. Para que coisa melhor, hein? Vou para a casa do meu tio, a gente vai para a praia lá, comer muito caranguejo, né? E se divertir muito. Está faltando aquelas mensagens especiais para um bom 2017, não é? Espero que seja um ano de muitas realizações, né? Que a gente consiga enxergar o que a gente fez de errado nesse ano de 2016. Desejo muita paz, felicidade, alegria, saúde. E todo mundo buscar Deus em primeiro lugar na sua vida. Depois de tantas palavras, por que não um abraço? É tão bom? Não custa nada? A gente se encontra com toda certeza no ano que vem. A gente se encontra no ano que vem, com certeza trabalhando muito aqui no Jornal Cidade Verde, na TV Cidade Verde. Eu desejo um bom final de ano a todos os nossos telespectadores e todos que fazem parte dessa equipe de trabalho. Francisco, até o ano que vem, se Deus quiser. Até o ano que vem, Cristian. Feliz 2017 para você. A gente se encontra no Jornal Cidade Verde.